E quando um ano se inicia, o que se deseja é que as esperanças por uma vida melhor se renovem. Lalesca Setúbal faz uma análise dos desejos dos teresinenses para este ano de 2021, que apenas se iniciou. Confere aí. Todo início de ano, nós fazemos planos, criamos novos sonhos, novos projetos e, claro, temos expectativas de dias melhores. Não é segredo para ninguém que o ano de 2020 foi difícil. E que queremos distância do passado. Você, você que está assistindo a gente, depositou esperanças em 2021? Eu posso falar por mim. Eu deposito. Até porque, como aquele velho ditado diz, a esperança é a última que morre. Eu imagino um 2021 sem máscaras. E não falo só de máscaras de pandemia, mas aquelas que escondem quem realmente somos. É hora de mostrar a nossa essência, de ajudar o outro, de se preocupar com o próximo, de fazer valer cada segundo da vida. Se nossos projetos desabaram no ano que passou, é chegada a hora de arregaçar as mangas e reconstruir. Já passou da hora da gente se alegrar com a vitória do outro, de deixar o egoísmo de lado e dar as mãos. Às vezes, é até difícil, porque, afinal, somos humanos, somos falhos. Não é verdade? Quem nunca errou na vida? Mas, nesse 2021, meu amigo, minha amiga, é hora de se levantar dos erros e correr atrás dos acertos. Nesse dia primeiro, eu te faço um convite. Levanta, sacode a poeira e joga toda a escuridão de 2020 no passado. Agora é luz. Levanta, sacode a poeira e joga toda a escuridão de 2020 no passado.